Diversas homenagens e muita emoção marcaram a comemoração dos 120 anos da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, que contou com a participação da Unipay. Missa, música, homenagens e obras de arte marcaram a comemoração dos 120 anos da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros. Uma alegria poder participar desse aniversário, um evento muito importante para a instituição, para a cidade e para a região como um todo. Nosso trabalho começou alguns meses atrás, onde eu pude sugerir vários nomes para que se montasse essa comissão e foi muito feliz a escolha de todos eles, porque todos participaram e o resultado começa a partir de hoje. Onde nós temos aí essa brilhante comemoração que nos enche de orgulho e de emoção pelo que se tornou, desde o primeiro ano, a Santa Casa. É evidente que nós não tivemos como homenagear todo mundo, impossível, desde aquele que deu aí 10 reais, alguma coisa para Santa Casa, até aqueles que puderam ajudar mais. Mas tudo isso foi graças à nossa sociedade, à nossa comunidade, que há 120 anos atrás começou. E está aí quando a população quer, quando ela deseja, quando tem líderes como nós tivemos, líderes, lideranças importantíssimas, que conseguiu motivar a população para que tudo isso acontecesse. A emoção tomou conta dos presentes. Primeiro com a apresentação do coral Elohim. Aleluia! 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 Eu quero trabalhar na Santa Casa, trabalhar na Santa Casa. Então, esse é o amor da minha vida. Eu tenho um orgulho enorme da Santa Casa em virtude da Carolina Amalheiros, que foi a primeira esposa do meu avô. Em virtude do meu avô ter sido, também, o primeiro provedor da Santa Casa. E eu agradeço muito a todos que me convidaram para participar da festa e das preparações que se fizeram para a festa. O hospital foi crescendo e é isso que dá a Santa Casa de Saúde sempre essa predominância na região, sempre foi considerado um hospital de referência e continua sendo até hoje. E agora vai ser a base hospitalar de uma faculdade de medicina. E precisa melhorar muito mais ainda, ainda mais com essa obrigatoriedade de formar médicos novos aqui. E a Unify, parceira da Santa Casa Dona Carolina Malheiros, tem muita honra e alegria de fazer parte da história destes 120 anos. Eu ressaltei hoje na minha fala que Deus tem dado muitas oportunidades para nós. E a gente gostaria de ter outras mais, sempre pede a Deus. E uma das oportunidades é poder fazer alguma coisa para quem mais precisa. Isso não é um discurso, eu acho que isso tem que ser uma filosofia de vida. Porque a tua vida tem sentido a partir do momento que você melhora a vida das pessoas, senão você se apequena demais. Quando você não lembra dos mais pobres, quando você não lembra dos mais necessitados, quando você não lembra de socorrer aquele que mais precisa, você está se apequenando, você está transformando a tua vida em algo muito comum. Mas também a gente precisa ter as oportunidades. Na direção da Unify, Deus me deu essa oportunidade, eu tenho certeza que eu mudei a vida de milhares e milhares de jovens. Milhares deles é o primeiro diploma na família. Então eles vão engrandecer socialmente essa família. Agora, 120 anos da Santa Casa, realmente é para comemorar com muito ardor e comemorar como se fosse uma oração as nossas comemorações. Uma oração porque ela supere suas dificuldades, supere suas crises e a gente possa ter mais 120 anos de ajuda, fundamentalmente, àqueles que mais precisam. Muitos anos de vida... Muitos anos de vida... Muitos anos de vida...